O verdadeiro sentido paternidade é o que? Confronto, sabe o que Deus fala como pai? Ele fala assim, é... Ele fala, eu corrijo todos quanto amo Por exemplo, hoje em dia você vai corrigir alguém Ela fala assim, você não gosta de mim E ela é crente, ela se declara discípulo de Cristo E o pai fala o que? Eu corrijo todos quanto? Então, essa pessoa que tem essa perspectiva de que amor não pode ter correção Ela conhece a Deus? Então ela tem uma imagem deturpada de quem Deus? E isso é o que? Idolatria, porque é ter um Deus Que não é Deus, mas você acha que é, diante dele